Música Esperei por tanto tempo Esse tempo agora acabou Temor não foi permitido Permitido que chegou Eu pensei que não posso nunca Mas agora já se foi Nunca mais parece triste Cristão era gosto Cristão era gosto Eu sou dela Sem ela não sou Eu sou dela Só dela Com ela não Música Fica junto e respirada Eu estou com ela Eu sou dela Eu sou dela Eu sou dela Eu sou dela Eu sou do deserto Asfalto no avião Na prateleira de um reposto Na prateleira de um vulcão Não vou te mudar Não vou te mudar Não vou te mudar Não vou te mudar Alegria é um presente A tristeza e tentação A tristeza e tentação Três marias de um mistério A surpresa e profissão Música 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 Todo mundo! Aplausos